Eu gosto muito do Game Indie porque ele é basicamente um repositório de jogos brasileiros e ele fez uma tipo uma playlist dentro do próprio Steam em que você acha com facilidade os jogos feitos no Brasil. Última notícia de hoje gente, é realmente o Iniciativa Inspiração, fala sério no SB Games da Ancine, pediram dois anos, seis anos estudando e faz nem um ano que conseguir participar de um game Sonho Trapstar. Vai lá, empresa regularizada há anos, é pra quem já tá no game, exatamente. Eles tão usando dinheiro público em São Paulo pra empresa já consolidada gente, é péssimo isso, é péssimo. Com nome desses, se não passar numa repartição pública perderam a oportunidade, o telefórum aí pra gente poder acompanhar meus queridos e minhas queridas. Vamos lá pras últimas notícias de hoje, eu vou jogar mais um pouquinho de Horizon Chase 2 pra todo mundo poder acompanhar e a gente ficar por dentro de todas as informações meus queridos e minhas queridas. Tá sendo legal aqui fazer lives no Drops de Jogos, espero que vocês estejam gostando da retomada dos conteúdos aqui no canal. A gente vai dar um enfoque maior pro nosso trabalho aqui fazer esse canal crescer, esse canal aparecer, bater aí 3 mil inscritos, 5 mil inscritos, 10 mil inscritos é um desafio em tanto, mas a gente vai lá na briga, a gente vai crescendo meus queridos e minhas queridas. Oh, parece que tivemos aí contribuições. Ah não, não teve. Isso aqui é outra coisa que eu tô vendo aqui. Vão curtindo e vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando. Achei que a galera tinha mandado superchat, mas não mandou não. Vão curtindo e vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando. Vamos lá então, gente, pra notícias de indústria, meus queridos e minhas queridas. Vamos dar algumas notícias aqui a respeito da Sony. Vamos lá, Playstation 5 ultrapassou 46,5 milhões de unidades vendidas. É um sucesso absoluto. Novo relatório financeiro da Sony divulgou que Playstation 5 vendeu mais de 46,5 milhões de unidades mundialmente, somados os números das edições sem leitor de disco e com leitor de disco. Nos últimos três meses, as vendas de hardware chegaram a 4,9 milhões, segundo a Aerogamer. A meta da Sony de vender 25 milhões de unidades do Playstation 5 neste ano fiscal permanece sem alteração. A empresa espera impulsionar as vendas com o lançamento do modelo PS5 Slim e do PS Portal, o híbrido deles, né? Que é feio pra burro, mas tem gente que tá gostando. Eu vi até a editora-chefe lá do Kotaku, a nova editora-chefe, que tava curtindo. Fará isso juntamente com o lançamento de Marvel's Spider-Man 2, que superou 5 milhões de cópias vendidas até o momento. O segmento de serviços de jogos e rede da Sony registrou receitas de 954 bilhões de ienes, 30 bilhões de reais, aproximadamente, no segundo trimestre do ano fiscal de 2023, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. O lucro operacional foi de 4,89 bilhões de ienes, 158 milhões de reais, aproximadamente, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, mas abaixo dos anos fiscais de 2021, 2020 e 2019. Ou seja, a crise bateu na indústria, por isso que a gente tá tendo lay-off à beça, gente. As vendas de hardware totalizaram 287 bilhões de ienes, 9 bilhões de reais, aproximadamente. As vendas de software alcançaram 479 bilhões de ienes, 15 bilhões de reais, aproximadamente. Em ambos os casos, houve aumento na comparação ano a ano e na comparação com o trimestre anterior. As vendas de serviços de rede atingiram 183,9 bilhões, aproximadamente, 4 bilhões de reais, algo que pode estar relacionado com os preços mais altos da PS Plus. Usuários ativos mensais da PSN agora somam 107 milhões, um aumento de 5 milhões em relação ao ano anterior, mas menor do que nos três trimestres anteriores. A Sony não atualizou os números de assinantes do PlayStation Plus, que eram de 47,4 milhões no final do último ano fiscal. Foram vendidos 67,6 milhões de jogos para a PS4 e PS5 no último trimestre, representando outro aumento ano a ano em comparação com o primeiro trimestre deste ano fiscal. Meus queridos e minhas queridas, as vendas de hardware e software da PS5 estão em ascensão. O Natal deve ajudar a companhia. Com informações aí do The Enemy, meus queridos e minhas queridas. E vamos continuar acompanhando todas as principais notícias, para a gente não perder nenhuma informação, nenhuma atualização. Tudo você acompanha aqui.